No próximo episódio de Clube 57... Tiago, o que aconteceu? A linha continua mudando. Cada vez mais. Mas nós ganhamos. Não, parece que eu gosto de tricotar agora. O que é isso? Isa! A fumaça, Annie, ela faz o alvo dormir. Os guardinhas. Temos que enfrentá-los juntos. Você tem razão. Clube 57. Nesta segunda, oito da noite.